Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E como prometido e cumprido, eles voltaram. Estiveram aqui a Rosi Vargas, Sérgio Breves, fizeram o programa sobre a Síndrome do Pânico, e a participação foi tão grande, foram tantas perguntas que nós não demos conta de atender de forma razoável a participação de vocês. Então nós prometemos parte 2, falando sobre a Síndrome do Pânico, na visão espírita. E eles estão aqui. Da outra vez já foi uma coisa dramática, porque se as câmeras estivessem, o Big Brother, o Sérgio Breves entrando na rádio, no último programa, correndo, esbaforido, a Rosi já estava azul de tanto andar rápido, mas eles conseguiram chegar. Então hoje, por prevenção, eu tomei 3 comprimidos de Rivotril de manhã, eu mandei mensagem para eles, estava equilibrado, e rezando para que eles conseguissem chegar a tempo, conseguiram. Então, Rosi, seja bem-vinda. Um prazer imenso estar aqui, Eduardo, e uma alegria. É, hoje com calma, chegaram bem calmas. Bem cedo. É, e aí, Sérgio? Tranquilo. Hoje foi tudo calmo, né? Hoje foi calmo. Chegaram aqui, encontraram a dona Adalgisa, a sua fã número 1. Comemos um bolinho maravilhoso. Estou em dúvida até agora. Ela agora traz a família, trouxe a filha, hoje na Cristina também. Entendeu? A família completa aqui. Daqui a pouco não vai caber espaço aqui para a família da dona Adalgisa. Mas agradecemos a presença dela, representando os nossos ouvintes aqui, da Cristina. Os ouvintes são sempre muito bem-vindos à Rádio Rio de Janeiro, né? São todos acolhidos com muito carinho, porque a razão da rádio existir são os nossos ouvintes. Então, o carinho que a gente recebe nas ligações, nos WhatsApps, nos Facebooks, nos telefonemas, nos encontros que a gente faz. Por falar em encontro, tem aí o 16º Feirão Beneficente, Pro Rádio Rio de Janeiro. Gostaríamos muito que Sérgio Breves estivesse lá e a Rosia. Quem sabe? É um domingo, 11 de novembro de 2018, de 9 às 17. Mas se um dia maravilhoso, fica lá no Centro Educacional de Niterói. É um lugar de fácil acesso. Na rua Itaguaí, número 173, bairro Pé Pequeno, Niterói, Rio de Janeiro. Então, quem puder, é uma grande oportunidade de estar junto com a gente, né? Vai ter tempo de sobra de 9 às 17, com várias atrações musicais. O Sérgio Breves vai cantar também? Eu fiquei sabendo que você canta, não é? Olha, eu tive uma experiência a pior possível na minha vida. Eu não tenho esse negócio de vergonha, não sou um camarada lá tímido. Mas uma vez me convenceram a cantar num encontro de mocidade. Rapaz, que coisa horrível, né? Eu cantei para a Rosi, mas foi algo assim de desnorteante. Eu não tinha a menor noção. Nós estamos aqui meio que gaguejando, né? Porque a coisa está... O Fabrício está aqui ajeitando o microfone da Rosi aqui. Mas então você canta ou não canta? Eu canto debaixo do chuveiro. Mas lá no feirão você tem que cantar também. Então, estejam lá conosco. Vai ser um dia muito importante para a Rádio Rio de Janeiro. É uma forma de nós confraternizarmos. É uma forma de nós estarmos juntos. Nós vamos fazer programas. Vai ter o Café Literário. O nosso Henrique Fernandes vai estar lá com o Café Literário. Vai ter respondendo aos ouvintes ao vivo. Então, vai ser... O ouvinte vai poder fazer uma pergunta lá direto no microfone. Tem que tomar cuidado com as perguntas. Pode. Podemos falar até de pânico. É, podemos falar de pânico. A parte 3, não é? Então, você que está chegando, você que nos escuta no Radinho de Pilha, a Dona Aziz hoje está ouvindo ao vivo. Hoje não está no Radinho de Pilha, né? Então, o pessoal que nos acompanha no ZYJ462, 1400 kHz AM. Então, você tem a oportunidade também de, além de ouvir pelo Radinho de Pilha ou elétrico, você pode também ligar para a Rádio Rio de Janeiro. A Leila já está a postos. Telefone 3386-1400. 3386-1400 é o telefone da Rádio Rio de Janeiro. Então, você pode ligar, deixar sua participação. Hoje, com o tema sobre a síndrome do pânico. E você também tem o WhatsApp. No telefone 98486-7633. 98486-7633. Além do site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioridejaneiro.am.br. Vai lá no menu, canto superior esquerdo. E no menu você tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Tá bom? E, claro, o pessoal do Facebook. Fiquei sabendo que o Sérgio Breves adora usar o Facebook, não é, Rodrigo? Nossa Senhora. Então, o Facebook, você, mas você, eu vi que você entrou e respondeu a alguns ouvintes, não é? Sim, sim. Conversamos bastante lá. Eu quero pedir desculpas pela demora. Foi, acho que, uns cinco dias depois, né? Mas o que importa é responder, né? Eu tinha dito que responderia na mesma noite, mas não foi o caso. Não pude, né? Mas aí respondemos. Entramos, entramos, tinha um 170, alguma coisa assim, 170. Só isso, né? Só isso. Aí respondemos lá. E hoje deve ter mais umas 500, entendeu? Então, a Ana Cristina já vai fazer pergunta ao vivo, a Ana Daldia vai preparando aí as perguntas, tá bom? Então, vamos lá, a matéria que nós, nós vamos ler a matéria novamente, que foi a matéria que serviu de base para o programa. E a matéria foi do site G1. E o título era, saiba o que é síndrome do pânico, doença que Gisele Bittin enfrenta. A top, né, Gisele, que é famosíssima no mundo todo, ela voltou a falar sobre a sua síndrome do pânico em uma conta oficial no Instagram. A modelo afirmou que pedir ajuda para profissionais e pessoas próximas foi essencial na luta contra o transtorno. E ela disse, A psicóloga Miriam Pontes Farias explicou que a síndrome do pânico, ou transtorno de pânico, é um quadro de ansiedade muito intenso. Está classificado como transtorno de ansiedade, como o próprio nome já diz, causa um grande transtorno na vida da pessoa e é acompanhado de crises de pânico com muito sofrimento, físico e emocional. A emoção mais frequente é um medo desesperador, esclareceu a profissional. Segundo ela, durante um ataque de pânico, pacientes podem apresentar sensações corporais reais, como sudorese, taquicardia, respiração ofegante ou falta de ar, boca seca, visão desfocada, sensação de desmaio, muita tensão pelo corpo, enjoo, aperto ou dor no peito, tontura, tremor, sensação de calor ou calafrio. Acompanhado de todos esses sinais físicos, um medo enorme, com uma apreensão e uma sensação de que alguma coisa muito ruim pode acontecer a qualquer momento. Muitos pensamentos negativos e esse medo pode levar o indivíduo a mudanças de comportamento, como evitar lugares em que não possa ser socorrido rapidamente, de passar mal na rua e não ter ninguém para ajudar. De acordo com a psicóloga, crises de pânico podem ocorrer sem nenhum motivo aparente. Não existe uma causa. Até presente data, não se sabe o que pode provocar uma crise de pânico. Então, e aí Sérgio, dá para concordar com isso aqui na matéria? Essa última frase aí, é importante que nós venhamos a entender o seguinte. Enquanto a ciência, a ciência médica, a ciência psicológica, não houver incorporado a ideia do espírito, não é incorporado o espírito não, não é isso, não é baixar santo, não é isso. Incorporar a ideia da existência do espírito, da lei de causa e efeito, das múltiplas vidas, Enquanto não houvermos absorvido isso, vai ser difícil explicar determinadas questões. Exatamente. Porque o pânico, ele é ligado a outra existência, ele é ligado a experiências transatas, onde houve, basicamente, a perda do controle e um sofrimento muito intenso. Isso está na alma, isso está no inconsciente, mas não o inconsciente dessa existência. Você, a maioria das pessoas que você atende com questões da síndrome do pânico, não tem nada a ver com questões dessa vida agora. É uma questão de vida passada, realmente, de vida anterior. A gente está aqui tentando consertar o microfone da Rosi, porque o Sérgio está animadíssimo, porque ele quase não fala, mas não tem problema que ela vai usar o meu microfone, então ela vai chegar aqui pertinho de mim e vai usar o meu também. Mas ela pode usar. E aí, Rosi, é interessante isso que o Sérgio falou, porque a gente tem um profundo respeito pela ciência, pela medicina, mas a nossa medicina tradicional, os nossos médicos, que não têm esse conhecimento da parte espiritual, eles acabam ficando limitados para entender algumas coisas. Enquanto está ajeitando ali para a Rosi, já dá para falar? Dá. Então, o médico, o psiquiatra, como essa que está aqui na matéria, a psicóloga Miriam Pontes, ela coloca que até hoje, para a medicina, não há uma causa, não há uma explicação para o porquê de um ataque de pânico. Porque a fobia, a gente ainda tem uma causa. A gente brincava aqui que o Sérgio Breves estava matando mosquito, ele falou que ele só mata mosquito, né? A única coisa que eu mato na vida é mosquito. É, barata não. Barata não. Barata não, né? Barata passa, bom dia. Mas tem pessoas que têm um verdadeiro pavor, né? A pessoa vê uma barata... Tem pânico. Eu tenho um caso de uma pessoa que estava conversando com uns amigos, um homem forte, e ali batendo papo, de repente ele começou a correr de forma desesperada e ele entrou por dentro de um roseral. E a gente sabe como deve doer o negócio desse, aqueles espinhos ali. Ninguém entendeu por que ele estava correndo de uma forma tão desesperada. Quando olharam, tinha uma barata voadora. O homem viu a barata e correu desesperadamente. Claro, foi uma brincadeira só, né? Porque ninguém, nem a própria pessoa, o homem vai saber explicar por que ele ficou tão desesperado. Foge do racional. Foge do racional. Então, é uma fobia. O ataque de pânico, a síndrome do pânico, é um pouco diferente, porque ela vem, como a psicóloga colocou aqui, sem uma causa aparente. A pessoa tem um ataque de pânico sem uma razão necessária, sem um foco, sem um fato determinado. E aí, realmente, a doutrina espírita vai nos auxiliar e muito nesse entendimento. Com certeza. Muita gente acha que se tornando espírita vai se transformar totalmente. E a doutrina espírita não tem essa proposta de transformar ninguém. Mas ela tem a grande proposta de esclarecer, de mostrar a realidade, de responder as interrogações e os porquês. E nesse caso, como em tantos outros casos da síndrome do pânico, a doutrina nos mostra o quê? Existe um passado. Você é um espírito. Você é um espírito. Você é uma criatura divina. Você foi criada pelo amor e para o amor. Só que o nosso pai, por nos amar tanto e tão profundamente, ele não nos criou perfeitos, nem nos isenta de sofrimentos, de aprendizados, de dores. Ele nos permite caminhar, passo a passo, nos construindo. Mas nos olhando, estando junto, pronto a nos socorrer em todos os momentos. E a doutrina nos fala exatamente isso. Você é divino. O que Jesus falou para a gente há dois mil anos atrás? Brilhe a vossa luz. É porque nós temos, nós somos luz. Então, todas essas questões que nós não sabemos responder, que a ciência não responde, a doutrina nos explica. Tem um passado. E um passado a perder de vista. A gente não tem noção de quando nós fomos criados. Mas muitas experiências nós já vivemos e vamos viver ainda. Então, se eu não entendo hoje, é porque a resposta está lá atrás. E aí a ciência não aceita, a existência do espírito. Ainda. Ainda. Então, muitas situações ficam sem resposta. Mas a doutrina vai nos pontuando a necessidade desse autoconhecimento, a necessidade do estudo. O nosso capítulo, nosso capítulo, que é o capítulo 5 do Evangelho, que é especial para nós, espíritos. Ele fala da bem-aventurados aflitos. Aflitos somos nós que estamos nesse processo de progresso, de construção. Ali fala, causas anteriores das aflições. O que aconteceu lá atrás? Que eu tentei ter o controle, perdi esse controle, fiquei com muito medo de tudo isso que saiu da minha mão e eu não consegui reter. E hoje alguma coisa acontece e aí eu vou lá atrás. Inconscientemente, eu puxo aquele sentimento lá de trás. E aí hoje, uma situação parece um monstro e me limita de viver. Então, a doutrina vai nos mostrando esse caminho do autoconhecimento. A grande transformação virá sim pela minha opção de fazer diferente, pela minha opção de buscar ajuda. ajuda, né? A Gisele fala, né? Tem que buscar ajuda. Ajuda é fundamental. Claro, nós fomos criados para viver em sociedade. Então, nós precisamos de ajuda sim para a gente poder caminhar com mais segurança, e você ver que a Gisele Bicham, né? Uma top famosíssima, uma pessoa muito rica. E a pessoa fala assim, ela não tem problemas. Uma pessoa assim não tem problemas. E todo mundo tem problema. E tem um passado. E a gente sabe que a matéria até fala sobre isso, do risco de suicídio para quem sofre de ataques de pânico. Olha, a gente tem muita participação aqui. Eu prometi que hoje ia dar prioridade total, máxima e absoluta às participações. A Natasha da Praça Seca diz, canta, Sérgio Breves. Pode não saber, mas dança. Dançar ele dança muito bem. Eu não sabia disso. É verdade? É dançarino, Rosir? Ele tem várias facetas que a gente não conhece, entendeu? Então, esperamos você lá no Feirão da Rádio Rio de Janeiro. Mas não é para dançar nem cantar, não. Segundo a Natasha aqui, você dança muito bem. A Rosana Rocha está agradecendo pelo programa. A Sandra Sampaio de Belfort Rocha diz, boa tarde para vocês. Muito bom a continuação do tema. Abraço para o Sérgio, para a Rosi e para mim. Muito obrigado, minha amiga. O Vinícius, ele coloca assim, olá, sou um frade católico, mas amo estudar a doutrina espírita. Desde adolescente, amo o espiritismo. Conhecendo a rádio agora por aplicativos. Muito feliz, gostando bastante. Meu nome é Frei Vinícius. Muito legal aí. Muito bom. A Rádio Rio de Janeiro, por isso que ela é emissora da fraternidade. Aqui nós somos uma rádio que divulga a doutrina espírita, mas a doutrina espírita diz que o que salva não é ser espírita. É fora da caridade, não há salvação. E para isso não tem religião. Pode ser católico, pode ser evangélico. Nós temos ouvintes evangélicos, sim, que gostam de ouvir a Rádio Rio de Janeiro para conhecer a posição da doutrina espírita. Você só pode, em realidade, você só pode comentar alguma coisa a favor ou contra quando você conhece. E só um detalhe aí para o Frei Vinícius. O lugar onde nós frequentamos, o centro, que é o León Denis, o pessoal está brincando. O que é isso? Foi algum fenômeno, o Poltergat? Não, foi o Poltergat, não. É alguém com a furadeira aqui em cima. Hoje está acontecendo de tudo. Eu acho que eu vou entrar em pânico. Você se acalma aí, vamos tomar um revoteiro no intervalo. Vamos lá. Falando para o Frei Vinícius, o diretor do trabalho que nós participamos, que é um trabalho de auxílio espiritual, chamado de desobsessão, é um frade, Antônio de Aquino. Nós vemos também a importância que teve Santo Agostinho na codificação da doutrina espírita junto a Allan Kardec. E tantos outros padres. Os espíritos mesmo, muitos deles dizem, ué, isso aqui não é um centro, mas tem esse padre aqui do lado, não é? A gente não está vendo, eu pelo menos não vejo. Mas no mundo espiritual, isso tanto faz, não é? Você, a religião que você professa, o que importa é o amor, não é? O amor ao próximo. Tem aqui, ó, quem é que mandou essa mensagem aqui? O Jorginho. Ele diz assim, síndrome do pânico. Certa vez viajei como passageiro de Madrid para Frankfurt. Não é que a comissária colocou uma passageira do meu lado. Tive que conversar e falar todo o tempo. Qualquer coisa ela pirava. Na chegada, o pai que estava atrás falou que após ter tido o filho, ela ficou assim. E Deus fez que estivesse do seu lado. Abraço, Jorginho. Está chegando aí o final do primeiro bloco, mas é muito difícil ajudar uma pessoa quando ela está tendo um ataque de pânico. Porque é o seguinte, a gente precisa entender que o pânico, ele não é só aquele primeiro ataque. A pessoa passa mal, com tudo aquilo que você descreveu, sudorese, tudo aquilo que a Marcia explicou. E aquilo passa. Só que a sensação é tão ruim, você acredita, jura ali... Que vai morrer. Que vai morrer. É verdade. E quando aquilo acontece uma segunda vez, uma terceira vez, aí você passa a ter medo, e é onde entra o tal do pânico. Você passa a ter medo de passar pelo ataque. E só isso já às vezes provoca uma nova crise. Pois é, você... Exatamente. Você não quer mais sair de casa porque vai que eu passe mal na rua, sim. Porque você sabe racionalmente que não vai morrer. O pânico não mata. Mas a sensação... A sensação é de morte. Aí é terrível. E você passa realmente a ter um imenso pavor de sentir aquilo de novo. Aí é o pânico. É você ter medo de ter medo. E o pânico da furadeira? É terrível aqui em cima. Quando o Sérgio Breves vem aqui, a gente já fica em pânico porque tudo acontece. Vai acontecer. É poltergaster, né? É. A gente tem que te benzer antes, fazer alguma coisa. Rosia, tem que preparar o Sérgio quando vem pra cá. Ó, nós vamos pro intervalo. Na volta a gente vai continuar aprofundando. Sobretudo, a grande angústia de quem tá nos ouvindo é o que eu faço pra me libertar do pânico. Tem algumas participações aqui falando de diversas situações que a pessoa perde o controle. Então, já já voltamos com a Rosia, com o Sérgio, com a furadeira. Sem furadeira. Sem furadeira. E nós vamos conseguir levar adiante. Já já voltamos. Rádio Rio de Janeiro 11 horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Estamos de volta, apresados ouvintes. Estamos de volta com o programa Analisando os Fatos. Programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje estamos nós aqui novamente com muita alegria recebendo Rosi Vargas, Sérgio Breves, falando sobre a síndrome do pânico na visão espírita. Como prometido, o foco total aqui nas participações. E tem muita, muitas participações interessantes. Tô vendo uma aqui do João Nogueira, do Caminho do Senhor. João, já tive esse ataque de pânico aí que você teve também. Até falei isso no outro programa. Mas quem não ligou ainda, ainda tem chance. 3386 1400 ao telefone. 3386 1400 Você pode também participar pelo WhatsApp. 984867633 984867633 Também estamos ao vivo pelo Facebook. E amanhã o programa já estará disponível no YouTube também. Então não falta oportunidade. muita gente nessa hora não pode assistir, mas depois, com tranquilidade, em casa, no horário mais conveniente, assiste o programa. Vamos lá. O João Nogueira colocou aqui o seguinte. Tive episódios de claustrofobia após uma ressonância magnética. No início, eu evitava locais fechados, mas minha profissão exige que viaje muito de avião. O que eu fiz? Enfrentei e hoje ela está controlada. Estou vendo o João falando isso aí e lembrei, porque eu tenho pavor, falei no outro programa, só em pensar, em entrar naquele tubo para mim, eu já passo mal antes. Eu não preciso entrar, é só eu pensar. E aí eu tenho uma médica que ela fala assim, Eduardo, como é que pode um psicólogo como você ser tão frouxo? Parece que eu sou psicólogo, mas sou um ser humano, também tenho as minhas dificuldades. Tem um passado. Tem um passado que não foi nada muito bom, mas o ser humano é assim, às vezes para a gente, tem pessoas que têm um pavor de barata, eu vou lá pegar barata com maior tranquilidade sem nenhum problema. O outro já tem medo de entrar no elevador ou eu entro no elevador tranquilamente. São situações específicas, como o Sérgio explicou no início do programa, que desencadeiam dentro de nós um ataque mesmo, um desespero, que é algo não racional. A pessoa que vai fazer um exame de ressonância, ela sabe que não há risco. Racionalmente, nós sabemos que não há risco, mas aquela situação, ela dispara no nosso inconsciente alguma coisa do passado que a gente não consegue controlar. Mas o João, a quem eu mando um grande abraço, o João que esteve aqui semana passada no programa, ele diz que teve que enfrentar o problema, como eu também quando tive esse problema de não conseguir entrar no metrô, eu tive que enfrentar, porque pensei, daqui a pouco eu não posso mais usar transporte nenhum, não sabe mais de casa. Como enfrentar, Rosi Vargas? Aí é que está, ele falou que enfrentou, mas aí deve ter gente perguntando assim, tudo bem, mas como é que eu enfrento isso? E aí? Cada um é cada um. Você e o João, acredito, usou o raciocínio. Eu preciso, eu não vou poder me limitar, chegar ao ponto de ficar dentro de casa. agora, existem muitas ajudas, né, possíveis de serem alcançadas, uma delas é a família, comunicação à família, o pedido desse recurso de estar junto, nós precisamos, quando nós nos sentimos frágeis, do outro junto de nós, para entender que o que eu estou sentindo não é mentira, não é falso, é dor, muita dor. Por isso eu estou fragilizado e mesmo como adulto, perdendo a minha razão, né, porque o pânico leva a essa situação da sensação de morte. Então eu preciso dos meus junto de mim, entendendo que eu não estou brincando, é verdade, é dor. Agora, o psicoterapeuta, né, tem um papel muito importante nesse tratamento, porque ele vai nos ajudar a raciocinar, nos ajudar a achar esses nozinhos, irmos trabalhando essas dores dentro de nós, essas sensações. Em alguns momentos, nós vamos precisar do psiquiatra, dependendo do grau em que eu esteja, né, eu vou precisar de um psiquiatra que me dê uma medicação para que eu serene um pouco, até para entender o trabalho com o psicólogo. agora, quando nós estamos numa situação alterada, né, nós sempre estamos mais acessíveis a influências espirituais. Nós sempre estamos sendo influenciados, já diz o livro dos espíritos, né, questão 4, 5, 9, olha, de caramba, nós somos praticamente conduzidos pela espiritualidade, né, se nós mantemos a vibração, o estado de prece, uma conexão com o plano maior, nós estamos mais influenciados por bons espíritos, pelo nosso guardião, né, pela espiritualidade amiga, agora a espiritualidade nos respeita, se eu não busco essa conexão, não tenho hábito da prece, né, da leitura saudável, do pensamento positivo, eu já estou abrindo um campo para uma influência não tão saudável, e se eu entro em pânico, a minha vibração de pânico vai atrair como imã quem? Quem também, do outro lado da vida, está vibrando em pânico, em medo, em dor, em insegurança, e aí eu estarei sentindo o meu e dos companheiros à minha volta, então é fundamental o tratamento espiritual, o passe de cura, a água fluidificada, assistir às reuniões para poder entender o que está acontecendo, o Zy, vai falar sobre pânico na reunião? Talvez não, mas com certeza o tema que for veiculado é alguma coisa que eu preciso olhar e botar para dentro para ir me transformando, porque essa transformação só depende de mim, ah, mas eu não sou espírita, Rosi, o que eu faço? Eu vou à igreja, eu vou ao meu templo, eu vou usar as práticas da minha instituição que com certeza foram criadas para que eu cresça, para que eu me una ao pai, a consciência absoluta, e vou me manter numa vibração muito mais elevada, me conectando exatamente com o pai. então, tudo é possível, mas eu preciso, preciso estar com os outros, eu preciso dos outros. Olha, você vê o sofrimento, Sérgio, o Paulo está participando aqui e diz o seguinte, meu nome é Paulo, moro em São Gonçalo, estou muito mal, sinto isso, aparece, parece que vou morrer, tem uma pequena fábrica e não estou conseguindo administrar, estou ficando cheio de dívidas por isso, olha como é um problema, é um transtorno incapacitante, limitante, ele está numa situação em que ele sofre, ele não consegue tocar o próprio negócio, está ficando cheio de dívidas, e aí, a Rosi já deu alguns caminhos aí, Paulo, que você pode buscar, o que você acrescenta aí, Sérgio? Médico, agora é procurar a parte medicamentosa, e Paulo, não tenha preconceito de procurar um psiquiatra, porque nós temos assim, uma cultura nossa, o psiquiatra é médico de maluco, não é, é o linguajar chulo, mas é por aí, não é, o psiquiatra é a pessoa preparada para trabalhar com a parte medicamentosa, quando a nossa dor é da alma, não é, se eu tenho dor de estômago, eu vou procurar um gastro, se eu tenho uma dor de coração, eu vou procurar um cardio, se eu tenho uma dor da alma, eu vou procurar quem entenda disso, que no caso é psiquiatra, porque para sair disso, no estado que o Paulo está falando, é necessária a parte medicamentosa, e um trabalho de transformação, de auto-transformação, como a Rosi estava explicando aí. O Hélio Silva, de João do Cruz, está ligado no programa, como sempre, muito bom, e com a participação dos meus amigos Sérgio e Rosi, está ainda melhor, um grande abraço a todos. É o Hélio. Beijo, seu Hélio. Mas quem aqui, o Hélio também diz que ele tem fobia de lugar fechado e escuro, passa mal, parece até que vai morrer. Meu cardiologista me passou um medicamento, mas nada adiantou, o que pode ser? Aí, Sérgio, dá um jeito aí, o cardiologista passou remédio, o homem não fica bom. mas a questão não é o cardiologista, eu acabei de falar, o Hélio, não é o cardiologista, é o psiquiatra, nesse caso é o psiquiatra. E o psicólogo também para ajudar a entender isso daí. Carlos Eduardo, ele é do governador. A síndrome do pânico pode ser resolvida com uma regressão? Regressão de memória. Olha só, não é tão simples assim não. a regressão poderá ajudar muito, não é? Mas, às vezes, isso tem que ser tratado com muito cuidado, não é? Pode ajudar muito, pode trazer uma explicação do porquê disso, mas, a gente tem que ter um cuidado com o profissional do que vai fazer, com o pós, a pós-regressão, o que eu vou fazer com o que eu vi, não é? De repente, eu olho e fico com a batata quente na mão, não é? Então, como é que eu vou trabalhar isso na questão da regressão, da terapia de vida passada, terapia regressiva? Poderá ajudar? Ajuda. Vamos lá. É tanta participação aqui que eu já estou ficando perdido. O Carlos Eduardo, já falei da regressão, a senhora Regina de São João de Meriti. Tenho síndrome do pânico, estou melhorando, mas ainda não consigo andar de elevador, nem de ônibus, espero um dia conseguir. O que estão falando está me ajudando muito, adoro o programa. Então, obrigado aí, Sônia. É o que o João tinha colocado, a gente tem que encontrar uma maneira de enfrentar. É muito comum que a pessoa foge do problema e fugir do problema só faz com que ele aumente. Eu lembro que quando eu tive esse problema no metrô, eu falei, bem, eu não ando mais de metrô, tá bom. Aí eu comecei até no ônibus. Aí eu falei, meu Deus do céu, não posso usar metrô, não posso usar... Aí eu falei, não, eu tenho que enfrentar isso. Na verdade, eu estava sofrendo uma sede espiritual, como a Rosi tinha colocado, que eles se aproveitando do meu momento de fragilidade, de medo, porque eu fiquei com medo, porque a gente fica fragilizado. O Augusto de Irajá, ele colocou uma coisa interessante aqui, ele falou assim, as pessoas que sofrem de pânico, elas acham que vão morrer. Como elas conhecem a sensação de morrer? Olha, eu não sei como é morrer, mas que a sensação é muito ruim, ela é muito ruim, porque eu olhava para as pessoas à minha volta no metrô e a maioria estava calmo e eu morrendo. Eu falei, eu não sei o que é morrer, mas o fato é que a respiração faltava. E quando você não respira, naturalmente, você acha o quê? Vou morrer. E aí, Rosi? E se você não sabe que a vida continua, é pior ainda, né? Não, é muito, a angústia toma conta completamente da gente. Na realidade, é quando eu acredito que seja você perder o controle sobre você mesmo. Você está numa situação em que você já não consegue ser o social, fazer de conta que está tudo bem, e você se vê sozinho. e aí, o que que se assemelha a algo a perder totalmente o controle? É a morte. Que eu já passei várias vezes por ela em situações diferentes, mas, graças a Deus, realmente, graças a Deus, eu não me lembro. Eu também, graças a Deus. Porque não devem ter sido situações muito boas. Então, eu não me lembro, e aí, se eu perdi todo o controle, se eu estou com medo, se eu me sinto sozinho, parece que tudo vai se acabar. Aí, se liga a sensação de morte, né? Mas a morte, ela não existe, é só do corpo. Com certeza. A Denise Santos, conhece a dona Dalgisa? A Denise Santos, está aqui participando com a gente também, ela diz, e quando o medo se restringe a ter que tomar remédios, sensação de agonia após a ingestão do remédio, conheça alguém assim. A pessoa toma o remédio, Sérgio, e parece que vai morrer. Pode ser um comprimido qualquer. Será que ela cometeu suicídio em outra existência? Conhecemos pessoas dentro da profissão que realmente tem muita rejeição pela questão do remédio. A simples possibilidade de ter que tomar remédio é muito ruim. E essas pessoas, se nós pensarmos com vidas sucessivas, o que foi que essas pessoas ingeriram um dia ou foram obrigadas a ingerir? Quantos de nós tivemos que engolir coisas que não gostaríamos? é muito a lembrança de vida passada, só que é uma lembrança que não é consciente. A Shirley do Rosário diz aqui o seguinte, e isso é verdade que ela está falando. Um grande abraço, Shirley. Como é difícil as pessoas acham que é bobeira, que é mentira. Então, essa falta de compreensão, Sérgio, que as pessoas têm em relação a quem está passando por qualquer transtorno emocional. Isso não é muito valorizado. Tem até médicos, nós conversamos sobre isso no programa passado, que a pessoa chega com uma crise de pânico no hospital, e aí os médicos, alguns, não são todos, claro, mas eu já vi vários fazendo esse tipo de conduta, aí saia a crise de PT. Por que essa incompreensão ainda, mesmo por parte de médicos que deveriam saber o quanto é difícil, doloroso, dolorosa uma situação como essa? A empatia, que é o sentir com a pessoa, o estar com a pessoa, empatia é uma coisa que não é muito comum, não. É muito difícil, principalmente quando esse profissional não enxerga alguma coisa além só da técnica. Não entende, no caso que nós estamos falando, de outras existências, do que está por trás. Não vê razão para aquilo ali, o sujeito que é materialista, não lida com a questão do amor ao próximo. Esse camarada aí vai, a explicação que ele tem, é uma explicação, eu ia usar uma palavra muito forte, mas é uma explicação boba e ele vai enxergar aquilo ali como realmente um ataque de pitir, até que ele tenha uma coisa dessa. Porque é o seguinte, se eu olho o seu dedão do pé, Eduardo, com a unha encravada, vermelha, com toda infectada, é normal que eu entenda que você esteja sentindo dor naquele dedão. Mas a dor da alma, se eu não tenho, se eu lido de uma forma com a vida muito mecânica, não vou conseguir entender que aquela dor que a pessoa está sentindo no pânico, que é a morte chegando, ou um pavor onde você se restringe todo, eu não vou conseguir entender que isso é real. Para mim, que não tenho essa experiência, que não acredito nisso, que não conheço, isso realmente é algo que não existe. É o tal do pitir. Infelizmente, existem profissionais desse jeito. Rosi, olha aqui, a gente falou também sobre essa questão, o Sérgio no outro programa comentou. É a Paula Souza, ela diz, fique em pânico quando em certas situações fogem do meu controle, a questão do controlar. E o pior é que tenho consciência que não posso controlar tudo. O Sérgio tinha colocado que é uma característica de quem tem a síndrome do pânico, a base, a questão do controle. Como é que a gente pode entender isso? Por que a gente quer controlar tudo? É medo? É insegurança? É poder? É poder? Nós temos essa característica de queremos ter tudo organizado, tudo certo. A gente sempre tem as explicações para os nossos movimentos. Mas, nesse processo de autoconhecimento, é importante que a gente entenda que a gente não controla nem a gente. O pânico deixa isso assim de uma forma muito clara. e também é muito comum por um outro lado nós queremos ficar bons para voltar a ser o que éramos. E o processo de crescimento mostra exatamente o outro lado. Eu não vou voltar a ser o que eu era. Porque na minha bagagem já tem o pânico me mostrando que eu não posso controlar nem a mim mesmo. Então, é um exercício de autoconhecimento e de tratamento do pânico é eu começar a não querer controlar. A minha filha tem um horário para chegar na escola. Então, eu tenho que ficar em cima dela. Se eu já expliquei, se eu já falei, se eu já ensinei, eu tenho que começar a deixar que ela faça esse controle do horário dela. Ah, mas aí ela vai chegar atrasada. Vai, vai chegar atrasada uma, duas, dez vezes até ela entender que não é bom para ela. dói para a mãe fazer isso? Dói. Mas a mãe também vai começando a sentir um alívio, né, menos uma cobrança, menos um controle e a permissão de que o outro cresça. Porque esse controle, a gente fica assim, ah, quer controlar o mundo. Não é isso. Às vezes a gente está querendo controlar o universo dentro da nossa casa, o universo dentro do nosso trabalho. E aí a gente quer tudo organizado, fica altamente estressado e até entra em pânico quando na realidade esses espaços fora de nós podiam ser divididos por vários que vão ter oportunidade de crescer. Então um grande caminho é começar a não controlar, deixar as coisas acontecerem, se perceber, se olhar. a Rosita está falando, é bom que a gente alerte que alguém pode ouvir se não, a criança não quer ir para a escola, então deixo para ela não chegar atrasada. Logicamente, não é a criança de 5, 6, 7 anos. É adulto que está fazendo faculdade. O meu filho ia gostar. Ia gostar dessa ideia. Nessa época, não. Nessa época, se não, vai levantar, vai para a escola, mas chega um momento onde a pessoa, o filho já está em faculdade, 20 anos, por aí, e você continua naquela coisa de controle, sofrimento, dor. E esse momento, nós temos que nos dar a chance, como a Rosita está falando, de entender que a pessoa, às vezes, necessita se machucar. E abrirmos mão do controle. Aí eu estou repetindo tudo que a Rosita falou, eu vou calar minha boca. Deixa eu mandar aqui os abraços. A Marlene Risso, um grande abraço, minha amiga, estou com saudade, Marlene, volte logo. O Luiz Felipe Coelho, meu grande irmão, a sua mãezinha, Dona Ângela, Dona Ângela, não esqueci da senhora não, vou passar aí para visitar. Pode deixar. Júlia Assunção está aqui, Rita Pimenta, a Cristal Rangel, vou falar o nome dela, senão ela vai reclamar comigo. Um abraço, Cristal, para você. O pessoal briga, rapaz, o pessoal briga aqui se não falar o nome deles. A Maria Nella, lá da Argentina, que não perde um programa, Patrícia Dutra, a Verusca Silva, mas quem aqui? O Maurício Ribeiro, Fátima Gomes, Adriana Greles, Gesilda Almeida, a Chile do Rosário aqui também, Helena Maria Barbosa, Ana Queiroz, um grande abraço a Ninha, direto lá de Portugal, um abraço na sua mãezinha, Filomena também, a Júlia Assunção, já falei dela, a Patrícia Dodd, Carlos Alberto Soares. E aí, para encerrar aqui, a gente ainda tem cinco minutos, Sérgio, uma questão importante que é a da mediunidade. Kardec teve que publicar uma série de artigos na época, lá na revista Espírita, comentou no livro dos médiuns, porque os médiuns, dizia-se que a mediunidade poderia levar à loucura. e algumas pessoas às vezes associam que pessoas que têm mediunidade são mais sujeitas à síndrome do pânico. Isso procede? Não é bem assim, não. A questão é o seguinte. A nossa sensibilidade, e o que nós estamos percebendo hoje, é que essa sensibilidade está se abrindo mais. nós estamos evoluindo, está havendo uma mudança de vibração, então isso nos propicia uma percepção maior de ambiente, da outra pessoa. Não é só a questão da mediunidade, porque médium todos somos, de alguma forma ou de outra, nós estamos nos comunicando, até intuitivamente, nós nos comunicamos com a espiritualidade. Mas o chamado médium ostensivo, que Kardec falava, ele está mais sujeito a esse tipo de situação devido à influência espiritual, por exemplo? Se ele não se cuidar, está. E agora, esse não se cuidar, não é porque existem médiuns, como todos nós somos médiuns, existem médiuns, agora mesmo nós estamos falando do Frei Vinícius, conversando com ele aqui. existem médiuns padres, existem médiuns pastores, existem médiuns budistas, monges budistas, existem médiuns espíritas. Se eu tenho uma conduta, um pensamento, um trabalho voltado para o bem, voltado para um equilíbrio, eu fico menos sujeito a essas influenciações. Mas se eu sou, agora eu vou falar de médium espírita, se eu sou um médium que não me cuido, não coloco essa mediunidade numa direção útil, eu vou poder, não só a questão do síndrome do pânico, mas da depressão, da ansiedade, do transtorno de ansiedade, de obsessões. Se eu bobear, vou ser classificado de esquizofrênico. É verdade. Porque o médium entra numa questão de mente partida, na questão da possessão. O que é possessão? Se você for olhar com olhos de psiquiatria, é uma esquizofrenia instalada. e a pessoa simplesmente é um médium dando passividade constante. O nosso relógio está possuído também. Ele diz que falta um minuto. Tem que exorcizar aquele relógio ali assim. É, ele está possuído. Então, agradecer, Rosi, dá um tchau para os nossos ouvintes. Um grande beijo a todos, que nós nos estimulemos sempre, o autoconhecimento. Vamos nos conhecer porque nós somos luz, não vamos esquecer disso. Agradecer a presença aqui da dona Adalgisa nos estúdios, sempre muito bem-vinda. A Ana Cristina, sua filha. Todos vocês, prezados amigos ouvintes, ao Clever aqui na técnica. A Cheilinha que está lá junto com a Leila. Todos vocês, muito obrigado. Vamos encerrar aqui com uma dica de Jesus. Jesus fala o seguinte para a gente, está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Diz Jesus, pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriais a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Busquemos a fé, porque com a fé, com certeza, nós vamos superar todos os nossos medos. Muita paz e até o próximo Analisando os Fatos, se Deus quiser.